Economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A gente já começa agora com o destaque do Isael Espíndola. Isael Espíndola, seu destaque para o RCN Notícias de hoje, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Estamos vivendo aí um período de estiagem, clima seco e com isso favorece as queimadas. Só o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas tem recebido por dia mais de cinco chamadas para controlar estes incêndios. Então daqui a pouco eu trago uma reportagem especial. Combinado, Isael, vamos agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Olá, muito bom dia. Nas ocorrências das últimas 24 horas, nós vamos falar do caso Richard Viegas. O assassino, vulgo Baianinho, foi preso na manhã de ontem no interior da Bahia. Uma ação conjunta com o Setor de Investigações Gerais, o SIC de Três Lagoas, com a Polícia Civil do Estado da Bahia. Já já eu conto detalhes. E você vai saber também no RCN Notícias de hoje que a polícia identifica corpos de casal encontrado carbonizados em Três Lagoas, que é acusado de matar peixe e é preso pela Polícia Civil. A polícia recupera a moto furtada e a empresa suspende o serviço de transporte público em Três Lagoas. Pacientes reclamam da falta de medicamentos nos postos de saúde e que investimento bilionário da empresa chilena Celulose Aralco reforça o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A Associação Florestal de Três Lagoas organiza um abaixo de Senado e uma audiência pública para pedir a duplicação da BR-262. Em nossos estúdios, nós vamos conversar com os representantes desta empresa. Estes e outros detalhes vocês acompanham no RCN Notícias desta quinta-feira, que está começando. E agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje. Nesta quinta-feira, a previsão segue de tempo estável com sol, tendo variação de nebulosidade durante o dia. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 18 graus e a máxima deverá chegar a 33 graus. Em Paranaíba, mínima de 18 e temperatura máxima de 32 graus. Aparecido no tabuado, registra a temperatura mínima de 19 e máxima deverá ser de 34 graus. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 graus e máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. 21 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. 58% de umidade relativa ao do ar. Já começamos abaixo da média recomendada. E então vamos ter um dia bastante seco. Abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, o Maximiniano traz uma imagem maravilhosa aqui do amanhecer de Três Lagoas. Muito bonita essa imagem, Max. Mandou ver mesmo nesta, né? Parabéns. É, ó, nascer do sol, né? Lindo. E a previsão para esta quinta-feira, gente, é de chuvas de intensidade fraca, moderada e tempestades isoladas na região sul e sudeste de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido à aproximação de uma frente fria oceânica, juntamente com o transporte do calor e da umidade. Nas outras regiões do estado, terá tempo estável com sol e variação de nebulosidade. A frente fria irá influenciar em uma pequena queda nas temperaturas máximas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, em Campo Grande, a mínima será de 21 e a máxima de 30. Em Dourados, de 19 pela manhã e à tarde, 30 graus. Aqui na região do Bolsão, Três Lagoas, então, terá a mínima de 19 e a máxima chegará aos 32 graus à tarde. Começou assim, ó, você viu a temperatura mínima, né? Fresquinho hoje. Amanhecer um pouquinho mais friozinho, parece a sensação ventinho, né? Ah, estávamos 17, 4 horas da manhã, né? Mas aí, ao longo do dia, vai chegar aos 32 graus, hein? É, o que é? A temperatura normal aqui, né? E sempre a visão de chuva para Três Lagoas, para a região do Bolsão. Então, só para a região sul, tem previsão de chuva. Ontem pela manhã, o tempo mudou, né? Cedinho. Eu falei, acho que vem chuva, hein? Verdade! Mas ela não vem, não, viu? Foi só para assustar. Só, isso é resultado da umidade relativa do ar baixa, né? Do tempo seco, forma esse tempo, assim, fica um pouco abafado, escuro, nuvens. A gente fala, a chuva vem, mas ela não vem. Depois o sol reinou ontem à tarde em Três Lagoas. E para hoje, também, deverá ser assim, de tempo seco e umidade relativa do ar baixa. Aqui em Três Lagoas. Agora são seis horas e trinta e nove minutos. Seis e trinta e nove. Gente, vamos já iniciando aí com as informações do setor policial. Porque a gente começa falando a respeito daquele caso. Vocês se recordam da morte do peixe aqui na área central da cidade? Aquele crime que aconteceu em fevereiro deste ano aqui em Três Lagoas? Pois é, o acusado de ter matado Francisco Edmilson dos Santos, de 44 anos, mais conhecido como Peixe, ele foi preso. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela primeira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. O Albert Silva esteve por lá, conversou com o delegado responsável e traz as informações para a gente agora a respeito deste caso. Após cinco meses, um assassinato também que chocou aqui em Três Lagoas. Esse assassinato aconteceu na rua Paranaíba, com a rua Duque de Caxias. O suspeito pelo crime foi preso na manhã de hoje. Quem vai conversar comigo a respeito sobre essa prisão é o delegado Marcílio Leite. Delegado, como é que foi a prisão? Foi o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, apesarado pela primeira vara criminal de Três Lagoas. E nós ficamos ali tentando localizar o indivíduo desde ontem e tivemos sucesso na data de hoje. Qual foi a motivação do crime? Aparentemente foi um acerto de conta entre ambos, devido a uma conversa que ele teria passado para a esposa do investigado, do indiciado. E para acertar essas contas ele acabou cometendo esse ato de homicídio. E por que ele foi preso após cinco meses? Foi o prazo que nós levamos para receber a documentação de prisão preventiva. E assim que nós recebemos, nós cumprimos o nosso dever. Ele resistiu à prisão, delegado? Não, não houve resistência, foi tranquilo. Foi para onde? Ele foi trazido aqui para a DEPAC e será encaminhado para o presídio local. Obrigado. Bom, eu conversei aqui com o delegado Marcílio Leite, né? Sobre esse assassinato que aconteceu há cinco meses entre as lagoas, na rua Paranaíba, com a rua Duque de Caxias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Albert. Seis horas e quarenta e um minutos agora, seis e quarenta e um. Mas este não foi o único crime esclarecido não, viu gente? Lembra daqueles corpos encontrados carbonizados aqui em Três Lagoas na manhã de sábado? Pois é, a polícia também já conseguiu identificar esses dois corpos. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, seis horas e quarenta e um minutos. O Albert tem informações para a gente a respeito deste caso. O Albert Silva, então, identificado esses corpos encontrados aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a sociedade do mundo queria respostas sobre esses dois corpos que foram encontrados no final de semana. Assustou muito aqui a nossa população. E a Polícia Civil de Três Lagoas, através do setor de investigações gerais, o SIG aqui de Três Lagoas, com o auxílio da perícia, identificou o corpo da mulher encontrada, carbonizada, que foi encontrado aí no último sábado aqui em Três Lagoas. Segundo a polícia, o nome da vítima é Leide Jasmine Rodrigues. Ela tinha 21 anos, Ana Cristina, moradora da cidade de Ponta Porã. Ela estaria de passagem aqui em Três Lagoas e teria permanecido aqui no nosso município por 22 dias. E seguiria para o estado de São Paulo, de acordo com informações que foram colhidas através dos familiares nessa investigação. No mesmo dia, o corpo, né, que foi encontrado o corpo dessa jovem aí, o corpo de um homem também foi encontrado carbonizado. Esse corpo foi carbonizado aí e foi identificado como Denis Antônio de Souza. O Denis tinha 31 anos e aí pessoas ligadas, né? A mulher, a família da mulher, né, foram ouvidas e familiares da possível vítima também já foram intimadas aí para saber, né, de onde que eles são, né, como que era a vida aí dessas duas pessoas. Eles devem comparecer à delegacia aqui de Três Lagoas nos próximos dias para realizar aí o reconhecimento formal e prestarem alguns esclarecimentos. O próximo passo agora, Ana, será investigar a motivação do crime, né, para identificar aí a autoria definitiva, né, nesses casos aí, só para a gente relembrar desses dois corpos que foram encontrados aí carbonizado, foi no sábado. O primeiro corpo foi encontrado, foi dessa mulher, nas proximidades da Unidade Educacional de Internação à UNEI, na saída para Campo Grande, e o segundo de um homem em uma estrada na região do bairro Montanini, nas proximidades da BR-158, saída para Seu Vila. O que se sabe também, Ana, é que os dois eram um casal, viu? Eram um casal, nas redes sociais de ambos, né, tinham fotos aí deles viajando, né, então tinha uma ligação, tanto esse homem quanto essa mulher aí, que foram carbonizados, eram um casal, estavam juntos, ostentavam aí várias viagens, né, inclusive estavam em Três Lagoas. A gente não sabe qual que é o motivo que eles estavam aqui em Três Lagoas, mas ela, que é natural aí de Ponta Porã, a família já foi informada, e ele também, né, veio aqui parar aqui em Três Lagoas. Agora a polícia quer saber a motivação desse crime, mas foram identificados, viu? Identificados aí, ela que tem 21 anos, Lady Jasmine Rodrigues de 21 anos, e o homem, Denis Antônio de Souza de Queiroz, de 31 anos, foram identificados, então, as duas pessoas carbonizadas. Ana Cristina. É, Albert, então a polícia ageu rápido, né, identificando aí o corpo dessas duas pessoas, até porque os corpos estavam carbonizados, e deu um pouco de trabalho. No caso do homem, a tatuagem ajudou a polícia a identificar quem era, né, quem se tratava, então não eram pessoas aqui de Três Lagoas, estavam de passagens aqui pela nossa cidade, e esse crime, ele não está relacionado ao crime que aconteceu em Campo Grande. Lá também, duas pessoas foram encontradas carbonizadas. Claro que a polícia está investigando ainda, mas em tese, essa hipótese está descartada, né, Albert Silva? Sim, por enquanto sim. Ontem eu conversei, né, com o delegado, né, o pessoal ontem do Centro de Investigações Gerais, né, o Ricardo Cavanha, e eu até comentei com ele a respeito, né, sobre esses crimes que aconteceu, tanto aqui em Três Lagoas, quanto em Campo Grande, né. Então tem uma linha de investigação, é muito detalhado, Ana, quando se trata de alguma investigação, quando crimes como esse, como corpos carbonizados, então, o primeiro passo que o delegado falou seria a identificação dos corpos, que foi difícil, né, identificar, passado alguns dias, né, devido ao estado que os corpos estavam, então, o primeiro passo era identificar esses corpos. A partir daí, segue uma linha, né, um raciocínio aí, para saber qual foi a motivação do crime. Então está sendo investigado, lógico que no final de semana também teve esses dois corpos que foram carbonizados também em Campo Grande, e aí a polícia ainda segue investigando, não descarta hipótese, Ana, mas está sendo investigado, né, que são de Ponta Porã, essas duas pessoas, então, a polícia segue investigando para saber, para trazer mais detalhes, e esclarecer o mais rápido possível a motivação desse crime. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, tá aí então, né, identificados dois corpos encontrados carbonizados na manhã de sábado aqui em Três Lagoas, e já já a gente vai trazer mais informações do setor policial, daqui a pouquinho nós vamos falar do caso Richard, viu, já já, daqui a pouquinho, porque também o acusado de matar esse jovem foi preso ontem pela polícia, daqui a pouquinho todos os detalhes, seis e quarenta e sete agora, seis horas e quarenta e sete minutos, a gente muda de assunto agora para falar do transporte público em Três Lagoas, porque alegando falta de pagamento, a empresa responsável pelo serviço de transporte público de Três Lagoas, ela suspendeu o serviço e deixou vários passageiros na mão, veja na reportagem. Seu Francisco Amarildo do Nascimento foi de carona até o INSS passar por uma perícia médica, no retorno para casa voltaria de ônibus, mas foi pego de surpresa com a suspensão do serviço de transporte público. Não tem, era para voltar, eu moro lá na Violeta e aí, como que eu vou voltar? Eu não, o dinheiro está difícil, né, para gastar com Uber ou uma táxi, fica mais difícil, a gente que achava que estava funcionando o coletivo, meu filho trouxe, e para voltar seria de coletivo. Você falou, vou lá na praça pegar ônibus? Sim, cheguei e ele me falou, falou, não estava sabendo, falou, não está tendo coletivo. O serviço de transporte público em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações, e neste mês a prefeitura inaugurou um terminal de embarque e desembarque para o transporte público. Esse espaço aqui que foi revitalizado, reformado, no barracão que pertencia à antiga ferrovia, bancos foram instalados no local na tentativa de melhorar o serviço. Entretanto, o serviço praticamente não existe. Nesta semana, a empresa responsável pelo transporte público parou de operar, parou de circular na cidade pela falta de pagamento. Seu Francisco nem sabia que o terminal tinha mudado da Praça Ramstebit. Não estou sabendo, não estava sabendo, ele me falou, está com uns 20 dias que mudou, ele falou, só lá, e aí chegou um pessoal aqui falando, não sei se, então não é greve, o que é que está acontecendo? Falta de pagamento, e agora o senhor vai voltar como? Voltar a pé. Lá para ver o ledro, porque eu falei, eu não vou pagar, eu falei, dinheiro está difícil, você vai falar, vou pagar um Uber, pagar um motáxi, eu não venho preparado para isso aí, né? Difícil, né? É, complicado, né? Eu falei, eu acredito que é para muita gente, porque depende do coletivo. Dona Neuza Fátima Bezerra também é usuária do serviço de transporte público e reclama da falta do serviço. Dica muito, porque é a distância. E eu sou, como fala, eu sou, eu fiz cirurgia nesse pé, eu perdi os dois tornozinhos, e o calcanhar e eu ando a pé, pouco, tem que sentar, porque eu não aguento. A senhora utiliza o transporte, para a senhora faz falta? Para mim faz. A Rabone, empresa responsável pelo serviço de transporte público, informou que a prefeitura não fez o repasse financeiro de maio e junho. Com isso, o posto que fornece o combustível para a empresa, decidiu suspender o abastecimento diante da falta de pagamento. Segundo a empresa, houve a necessidade de recolher os ônibus para a garagem, pois não tem como manter os veículos circulando, sem receber os repasses financeiros da prefeitura. Em nota, a diretoria de trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, informou que a empresa protocolou as notas no início de julho, e com isso está dentro do prazo para o pagamento. A previsão é de que ainda nesta semana, a empresa receba, assim como ocorreu nos meses anteriores. Está aí, né, gente? Olha que situação. Que situação, né? A empresa, ela simplesmente suspendeu o serviço de transporte público na manhã de ontem aqui em Três Lagoas, alegando falta de pagamento, né? Diz que a prefeitura não faz o repasse financeiro desde maio e junho, dois meses sem receber. A prefeitura disse que nesta semana deve estar fazendo o repasse, mas é o que eu falei ontem, né? Como pode, gente? Como assim, né? Se tem um contrato. O contrato fala que esse é um serviço considerado essencial, e do nada suspende, assim. Ontem, inclusive, eu conversei com o responsável pela empresa, ele não quis gravar entrevista, ninguém da prefeitura também quis gravar entrevista para falar sobre esse assunto, só se pronunciaram aí por meio de nota, e simplesmente falaram que está resolvendo a situação, que essa semana deve ser resolvido o problema, e que houve realmente, não houve ainda o repasse, que isso é normal, sempre acontece assim. Mas como assim? Aí a empresa suspende o serviço, deixa os passageiros sem o transporte, os passageiros foram pegos de surpresa, sendo que se trata de um serviço público, uma concessão pública, tem um contrato que foi assinado. Está muito bagunçado o serviço de transporte público em Três Lagoas, muito bagunçada essa questão do contrato, inclusive. Porque a empresa faz o que quer, a prefeitura aceita, e aí? A empresa suspende, alega que não tem condições de continuar, não tem caixa, a prefeitura fala que está fazendo repasse, e a população que fica sem o serviço? Até quando isso, né? O serviço de transporte público em Três Lagoas já é péssimo, já é horrível, não funciona como deveria. As pessoas já não têm o hábito de utilizar o transporte público, justamente por isso, porque é um serviço que não funciona como deveria. As pessoas não sabem os horários dos ônibus, não têm pontos identificados o suficiente, ônibus demora para passar, quando acontece um problema no veículo, simplesmente não repõem, não colocam outro ônibus. E aí vão fazendo esse contrato emergencial, contrato emergencial e aditivo, a empresa alega que ela gasta em média, ela tem uma despesa de mais de 200 mil reais, cerca de 240 mil reais por mês, com o serviço de transporte público. Por outro lado, a prefeitura alega que esse valor não está certo, a empresa está pedindo 7 reais e pouco por quilômetro, a prefeitura, por sua vez, tem pago aí 5 reais e pouco por quilômetro, e aí fica nessa, a empresa cobra um valor, fala que é aquele valor, a prefeitura fala que é outro valor, e aí fica nessa, e aí vão fazendo contrato aditivo, emergencial, daqui e dali, e fica esse rolo, essa bagunça em Três Lagoas, sem um serviço de transporte público adequado. As pessoas sem ter ônibus, idosos, quantos idosos dependem do transporte público? Quantos trabalhadores precisam desse serviço? Quantas pessoas moram lá no Jupiá, Vila Piloto, Vila Verde, Violetas, depende do transporte público, e não tem o serviço? Mas como assim, gente? Até quando isso, né? Até quando vai ficar essa bagunça do transporte público em Três Lagoas? O contrato já é emergencial, já não tem licitação, é por esse serviço. As pessoas já não têm o hábito de utilizar, porque realmente o serviço não funciona, já é horrível, é ruim. E aí, quando tem o serviço, a empresa suspende do jeito que ela quer, e a prefeitura vai aceitando, e fica aí, desse jeito. E a população, conforme vocês viram na reportagem, que sofre com isso. Até quando? Aí eu pergunto, até quando vai ficar essa bagunça do serviço de transporte público em Três Lagoas, hein? A gente vai continuar acompanhando. É complicado, né, gente? É, eu vou te falar uma coisa. É difícil, aqui, ó, inclusive eu estou recebendo o recadinho da Gizmeiro Bertoldo. Ela diz, olha, ela está reclamando de uma outra questão, já já vou falar sobre isso aqui. A Lourdes Neres, inclusive, né, a professora Lurdinha da Escola Jomap, né, ela, a Lurdinha diz, olha, certo não está, né, aceitou o contrato, tem que cumprir. E olha o tamanho da cidade, a distância entre os bairros do centro. Exatamente, né, o Claudemir Simões, o Claudemir Simões, ele diz, com relação ao transporte público, absurdo isso, né? Alô, prefeitura, acorda. Realmente, gente, não tem como. Tem um contrato e não... Até uma Brum. Olha, transporte público já é um caos em nossa cidade, devido à falta de horário e esbarra no progresso. Exatamente, gente, é o que eu estou falando. O serviço nunca funcionou como deveria. Faz muito tempo que o transporte público em Três Lagoas é precário, é horrível, né? E aí, agora, contrataram essa empresa, a empresa suspendeu o serviço, ontem, alegando falta de pagamento, dois meses, disse que não tem condições, o empresário disse que zerou o caixa, mas foi o que eu falei pra ele ontem, pro seu Claudemir, se não está bom, devolve o serviço. Se está tendo prejuízo, devolve. Então não deve estar tendo prejuízo também, né? Porque se quer continuar desse jeito é porque aí vai fazendo aditivo, contrato aditivo, 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 a prefeitura, inclusive, devolveu um milhão de reais pro governo federal, não utilizou esse valor que foi destinado para vários municípios pra se investir no transporte público. Como o serviço aqui não tem uma licitação, não tem uma concessão certa, é um contrato emergencial, a prefeitura não pôde utilizar esse valor de um milhão. Mais de um milhão foi devolvido pro governo federal, que era pra ter sido aplicado no serviço de transporte público em Três Lagoas. não foi por conta de contrato emergencial, por não ter uma licitação, e aí foi devolvido o dinheiro que era pra ter sido aplicado no transporte público, que já passou da hora de Três Lagoas subsidiar o serviço de transporte público. Ter serviço de graça pra população em muitas cidades é assim. O serviço de transporte público é custeado pelo poder público, pra que as pessoas tenham acesso a esse transporte, a esse meio de locomoção, que é mais barato, você reduz o número de veículos nas ruas. Mas aqui não funciona o serviço de transporte público. Não funciona. Fala, ah, mas as pessoas não andam de ônibus. Mas vai andar como? Não tem ônibus. Não sabe nem o horário que passa. Vai ficar lá, fica uma, duas, três horas aguardando pelo ônibus. Como? se tem horário pra chegar no serviço. Se soubesse os horários certinhos, olha, o ônibus passa lá em determinado ponto seis horas da manhã. Eu sei que às sete horas da manhã eu consigo chegar no centro, eu consigo chegar no meu serviço. As pessoas utilizariam, é quatro reais, é muito mais barato do que um Uber, do que um táxi. Mas não funciona, não sabe os horários. Aí vão fazendo aditivo, contrato, 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 contrato. Todo mês é assim, por um período. Agora, dia quatro de, agosto, três, quatro de agosto, encerra o contrato com essa empresa, esse contrato emergencial. Deve ser renovado novamente. E aí vai ficando assim. Essa bagunça do serviço de transporte público e a população sem o serviço. Não dá, né, gente? Semana que vem começam as aulas. E aí? Como que vai ficar essa situação? Seis e cinquenta e oito agora. Seis horas e cinquenta e oito minutos. A gente fala de um outro problema também, né? Porque ultimamente só tem problema também, né, gente? Tem coisas boas, mas tem problema também, hein? Falta de medicamentos. Alegando falta de pagamento, a empresa responsável pelo ser, pelo, na verdade, já falei sobre essa questão do transporte público, porque a gente fala agora da questão da falta de medicamento, porque os pacientes do SUS aqui em Três Lagoas, eles continuam, gente, reclamando da falta de medicamento nos postos de saúde da cidade. Vamos acompanhar a reportagem também. A auxiliar de limpeza, Catiele Fernandes de Souza Oliveira, sofreu um acidente de moto e foi socorrida até a UPA, unidade de pronto atendimento. Depois de ser atendida, ela não conseguiu pegar o medicamento para passar nos ferimentos. Revocina não, tem que comprar. Era bom, né, se tivesse, né, na farmácia, né, que a gente não precisava comprar, né? Mas já que não tem, né, agora a gente tem que comprar, né? Há meses, pacientes reclamam que saem das unidades de saúde com a receita, mas muitas das vezes não conseguem o medicamento nas unidades de saúde. Não é apenas na UPA que faltam medicamentos. Nos postinhos de saúde também, pacientes reclamam que não conseguem pegar remédios básicos. O pedreiro João Brás de Almeida teve que ir em duas unidades de saúde e ainda assim não conseguiu pegar todos os remédios. Fui lá no Santander, aí eles me mandaram lá para o lugar e só encontrei lá dois tipos de remédio e o outro já não tinha. Quer dizer que não tem remédio. Desde quando o senhor está em busca desse remédio? Já está com uma semana. Qual remédio que é? É para depressão. Depressão, remédio de depressão. Entendeu? Aí, por exemplo, não tem. O aposentado Altívio Rodrigues da Silva também não tem conseguido alguns medicamentos nos postos de saúde. Teve algum que eu não consegui. Certo? Eu fui lá para pegar, não tinha. Qual posto o senhor foi? Lá do Santo André. Desde quando o senhor não consegue? Já estava pela segunda vez que eu vou procurar que não tem. Qual remédio? Ixi, eu não me lembro o nome, tá? Estou com a receita no carro, mas não lembro o nome. É que a minha esposa é diabética e eu fui procurar essa medicação para ela, para a diabetes dela. Não tinha. Além da falta de medicamentos, Dona Maria de Fátima reclama também que a cidade deveria ter mais uma UPA. Muitas vezes, porque eu tenho minha filha que é autista, eu tenho uma filha que agora acabou de dar um surto, tá aqui, tá com uma semana que eu não durmo. Então, eu penso assim, Três Lagoas, por ser uma cidade tão grande, com tantos habitantes, aqui não devia só existir um UPA. Aqui tinha que ter três UPA. Porque a pessoa, até ele sair do lugar que ele saísse, quando ele chegar, ele chega morto, não tem como salvar. Eu acho que o pessoal, os vereadores, o prefeito Três Lagoas deve olhar pela nossa cidade. A falta de medicamento nos postos de saúde, segundo a Secretaria de Saúde, deve ser a problema ligado à licitação, como explica a coordenadora de assistência farmacêutica, Thais Figueiredo. A falta de medicamentos, né, que a gente tem enfrentado aqui, foi devido à dificuldade de estar adquirindo alguns itens. Não só que Três Lagoas, como os demais municípios vêm enfrentando essa dificuldade na aquisição, principalmente decorrente dos valores durante a licitação. O mercado de medicamentos, ele é regulado pela tabela, a tabela CEMED, e a gente só pode comprar dentro desses valores. Então, realizamos recentemente uma licitação de medicamentos pactuados, e esses medicamentos foram 151 itens, dos quais 35 fracassaram, né, em decorrência ou de falta de ofertas, quando a gente diz desertos, né, ou quando esse valor é acima da média de mercado ou acima da tabela CEMED, que a gente diz que o medicamento fracassou. A Secretaria de Saúde tem orientado que os pacientes procurem as farmácias populares. A gente tem orientado, nesse caso, alguns medicamentos, os pacientes podem estar conseguindo pegar gratuitamente através da farmácia popular, e os que não tiverem na farmácia popular, a gente está orientando a que procurem o médico profissional para ver o que que, se existe essa possibilidade de fazer alguma substituição para algum item que a gente tem na rede. É, gente, outro problema aí, né, a questão da falta de medicamentos nos postos de saúde. Há meses a prefeitura enfrentando esse problema da questão de licitação, os fornecedores, conforme a coordenadora explicou, não entregam medicamento, o município tem encontrado dificuldades na aquisição desses medicamentos. Mas foi o que eu falei ontem, gente, se tem problema na licitação, tem que comprar nas drogarias, nas farmácias, né, compra emergencial. O que não dá é para as pessoas ficarem sem remédios básicos, gente, até quando? A pessoa, se ninguém for fornecer, e aí, como vai fazer? Tem que encontrar alguma solução para esse problema, não tem? Tem que encontrar, que não dá para as pessoas não conseguirem o básico, medicamento para diabetes, medicamento para pressão alta, até quando vão ficar nessa justificativa? Sei que teve problema, mas tem que se buscar uma solução, gente. 7h03 agora, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-35-00. RCN Notícias Agora, sete horas e cinco minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e quero falar agora sobre a cooperativa de crédito Cicobi Metal Credit. E lá você é dono. Você deve conhecer a melhor opção financeira da região e saber agora alguns motivos para fazer parte. É a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Consulte aí as regras. têm as menores taxas da região e o atendimento é diferenciado e tem muito mais. Quer saber o que é e se muito mais? Então faça uma visita na rua Dr. Munir Tomé, 764, sala 2. Cicobi Metal Credit é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? Sete horas e seis minutos agora, sete e seis. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer aos internautas interagindo com a gente aqui através do Facebook do JP News, Facebook da Couture e da TVC. A Su Souza, ela diz, olha, não consigo pegar remédio de diabetes para o meu esposo. Estou falando? Até uma brundizana, a Cristina, até dentistas nos postinhos estão enfrentando falta de anestesia, um absurdo. O Edson Carlos também na sintonia, obrigada, Edinho, aí no bairro Vila Piloto, né? Muito obrigada pelo carinho. A Margarete Lopes diz, olha, bom dia, o bota de cobre está na cidade hoje, né? Vamos ver se resolve esses problemas, né, Margarete? O Claudinei Simão também, a Lourdes Nery, parabéns pela reportagem, a Gisbeire Bertudo também na audiência, ela diz, Ana Cristina, os varredores sumiram aqui do bairro Santa Rita, da rua Maria Guilhermino Esteves, no Nova Três Lagoas. Ô, Gisbeire, vou verificar a respeito da varrição, entrei em contato, a Guiirri, está sempre na audiência, se você puder me dar um recadinho, tá? A respeito da varrição, aí te agradeço, na rua Maria Guilhermino Esteves, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, Jerônimo Rocha, Maria Regina, o Luiz Henrique, o Cícero Flamenguista, Claudemir Simão, Noemi Medeiros, a todos vocês, e podem ficar à vontade, gente, pode interagir com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, a gente fala agora daquele caso que chocou o Três Lagoas, todo o Estado, a morte do jovem Richard, né? O suspeito de assassinar a tiro, o jovem, Richard Veiga de Oliveira, de 20 anos, durante uma briga por conta de uma discussão de pipa, gente, ele foi preso pela Polícia Civil, o Lucas Frazão da Silva, conhecido como Baianinho, de 19 anos, ele foi encontrado na cidade de Mucuri, no estado da Bahia, durante uma ação conjunta com a Sessão de Investigações Gerais, a SIG, e do Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil aqui de Três Lagoas. A morte, ela aconteceu no loteamento OT, aqui em Três Lagoas. O Albert Silva, ele esteve com o delegado responsável deste caso e traz as informações pra gente agora a respeito da prisão do acusado de matar o jovem Richard. Foi exatamente aqui, um crime bárbaro que chocou o Três Lagoas. Nesse local, estava acontecendo aqui um festival de pipa. Era pra tudo ser brincadeira, mas infelizmente acabou em tragédia. O Richard, infelizmente, foi assassinado. Pediu, né, pra que o assassino não o matasse, mas isso não foi o suficiente. Ele foi morto com um tiro na nuca aqui, ó, nesse local. Ainda a gente pode ver as marcas de sangue. Um crime cruel que tirou a vida de um jovem, de 19 anos. O crime está sendo investigado pelo setor de investigações gerais, o SIG. À frente desse caso está o delegado Ricardo Cavanha. E ele traz os detalhes da prisão do vulgo Baianinho, que foi preso na manhã de hoje no interior da Bahia. A prisão é decorrente de investigações que vinham sendo realizadas aqui pela SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil aqui de Três Lagos, desde a data do crime. Logo após o crime, nós, em trabalho incessante, conseguimos chegar ao apontamento de dois suspeitos. Um deles foi representado, representamos pelas prisões temporárias e um deles foi preso logo depois, que seria o indivíduo suspeito, de acordo com os depoimentos testemunhares, de fornecer a arma do crime. mas o Lucas teria se evadido, a informação era que ele estaria em outro estado da federação. Desde então, a gente vinha realizando monitoramentos, diligências incessantes, acompanhamento de redes sociais para tentar localizá-lo, até que conseguimos identificar o local exato em que ele estaria, que seria a residência de um primo na cidade de Mucuri, na Bahia, que é a cidade de onde ele é natural, onde ele nasceu. Diante dessa informação, nós conseguimos, através do apoio da Polícia Civil do Estado da Bahia, que fossem programadas, planejadas, uma operação na data de hoje para cumprimento do mandado de prisão. Como é que foi essa prisão? Ele resistiu à prisão? O senhor tem essa informação com a Polícia Civil lá do Estado da Bahia? Sim, a gente vem ver, acompanhou, todo o tempo o desenvolvimento da ação para a prisão dele e não houve reação. Ele prontamente, quando os policiais chegaram e se apresentaram como policiais, ele prontamente sabia da existência do mandado de prisão, ele prontamente se rendeu sem esboçar nenhum tipo de reação e se falou que sabia do mandado e por isso ele foi bastante colaborativo com a ação policial. Ele falou alguma coisa para os policiais lá? Olha, as informações que nós temos sobre o que ele disse no momento da prisão, é óbvio, a gente sabe o que ele comentou lá, porém, são informações que não são oficiais. Então, a gente, até para não prejudicar as investigações e, sobretudo, em respeito aos direitos inerentes a ele, a pessoa do preso, a gente não pode nem chegar a informar isso oficialmente no inquérito policial. Mas isso vai ser esclarecido por ocasião do seu oitivo. Deve vir para cá, para Telas Aguas, né? As providências estão sendo tomadas com o apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de Mato Grosso do Sul para que seja procedido esse recâmbio. Então, a gente está no aguardo de algumas diligências posteriores que serão desencadeadas daqui para frente para conseguir concretizar esse recâmbio. Ele tinha várias passagens pela polícia, né, delegado? Ele apresenta uma vasta folha de antecedentes policiais que são antecedentes policiais, são registros em que ele é apontado como suspeito. É óbvio que essas ocorrências ainda, muitas dessas ocorrências ainda estão em fase de inquérito policial em que ele é investigado, mas ele apresenta uma folha de antecedentes policiais bem vasta. A sensação de dever cumprido até para a mãe que pedia muito por justiça? Sim, a Polícia Civil trabalha incessantemente para que todos os crimes são esclarecidos. Nossa maior frustração é que nunca, jamais em hipótese alguma, é possível 100% o esclarecimento. porém, casos como este, de uma maldade tão grande, de uma gravidade tão grande como foi, é claro que ver que o trabalho se conclui com a prisão dos suspeitos é bastante satisfatório, não satisfatório do ponto de conclusão do trabalho policial, da investigação, com o seu resultado que era necessário alcançar. Obrigado, delegado. É, tá aí então, o delegado esclarecendo este crime, a morte do Richard, o Baianinho foi preso e são 7 horas e 14 minutos, 7 e 14, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert está com a mãe do Richard, né, ela que pediu por justiça aí, e a justiça, ela foi feita, né Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia mais uma vez, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, nós estamos aqui na casa da Dona Cléo Viega, né Dona Cléo, e que vem passando dias muito difíceis, né, nesses últimos dias, infelizmente aí com a morte do filho, precoce, 19 anos, Dona Cléo, como que a senhora ficou sabendo da prisão aí, do assassino do seu filho? O delegado me comunicou, ele me mandou mensagem cedo, porque ele tinha me prometido, né, que ele ia prender, esse assassino, e ele prendeu, ele cumpriu a palavra dele. Como é que fica o coração? Coração eu não tenho mais, mas a justiça vai ser feita, aí a minha cabeça fica melhor, porque o coração eu não tenho. Como é que tem sido os últimos dias assim, os últimos dias da senhora? Horríveis, muito horríveis. O que eu estou passando, eu não desejo para ninguém. Ninguém, ninguém merece passar por isso. Perder seu filho da morte, do jeito que eu perdi meu filho, eu não desejo para ninguém. E é horrível, você não dorme, você não come, você não vive, você só pede para morrer. A situação é bem difícil, né, mas ontem, quando a senhora recebeu a notícia de que o Maianinho foi preso, há um alívio muito grande, né? É. Eu acho que agora, outras mães, não vai passar pelo que eu estou passando. Porque se ele matou meu filho, ele matava qualquer um. Então, da mesma forma que ele fez com meu filho, ele ia fazer com outras mãezinhas também. Ia estar sofrendo, igual eu, e tirou um lixo das ruas. Pois é, Ana, o Maianinho, nas próximas horas, deve estar chegando aqui em Trasagos, vai ficar preso aqui em Trasagos. Igual a gente estava conversando ontem com o delegado Ricardo Cavanha, né? Então, é questão só mais burocrática para estar trazendo ele para cá, para transferir aqui para Trasagos. Trasagos. Mas é como a dona Cléo Veiga acabou falando, né? A situação traz até um pouco de conforto por justiça, né? Dona Cléo, porque estava foragido, né? E a gente sabe também de todos os antecedentes criminais aí do Maianinho, que aterrorizou muitas pessoas, né? Mas agora, sabendo que está preso, há um alívio maior, né? A justiça vai ser feita. Está sendo feita. Nossa, tenho que agradecer muito o delegado, os investigadores, os policiais, muito, 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 muito. Ele prometeu e ele cumpriu. E tirou esse cara da rua, porque ele, da forma que ele fez com o meu filho lá, pareceu que abriu uma porta de uma creche, porque na hora que ele atirou no meu filho, só corria criança. Então, só tinha criança ali. E se ele tivesse acertado a cabeça de uma criança? Ele pode, né? No caso, se ele tivesse solto, ele pode fazer com qualquer um. Então, ele estando preso, a minha consciência fica tranquila que não vai ter mais mãezinha chorando. Obrigado, Dona Cleo. De nada. Tá aí, Ana. A gente conversou aqui com a Dona Cleo, a Cleo Veiga, que é mãe do Richard, que infelizmente foi assassinado há alguns dias. E agora, com a prisão do Maianinho, o coração fica um pouco mais confortável e a justiça começando a ser feita. Ana? Pois é, né? O que a gente sabe é que, infelizmente, o jovem não volta, né? Infelizmente, essa mãe não vai ter mais teu filho, mas que, pelo menos, a polícia fez a sua parte, justiça sendo feita, o acusado foi preso, né? A gente tem que parabenizar, inclusive, o trabalho da CIG, o doutor Ricardo Cavanha, que se empenhou. O cara fugiu longe, né? Daqui pra Bahia e tem várias passagens pela polícia. É um conforto aí pra família. A gente sabe que nada vai apagar essa mancha, enfim, essa tristeza que essa mãe tem aí no coração, mas traz um pouquinho mais de alívio e que essa mãe, viu, dona Cleó, que a senhora continua tendo forças aí pra superar todo esse momento tão difícil que só a senhora sabe o que a senhora está passando aí. Não deve ser fácil perder um filho, não, viu? Então, a gente agradece por ter recebido a nossa equipe aí e deseja forças pra senhora e que Deus possa confortar cada vez mais teu coração. que a senhora encontre a força em Jesus, tá bom? Nos seus amigos, nos seus outros filhos, tá? Que a senhora possa superar esse momento de dor, tá bom? E o que precisar a gente está aqui também, tá bom? Obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu agradeço. Agradeço muito. Obrigada, meu bem. Fica com Deus, tá bom? Forças aí. A gente sabe que não é fácil não, mas Deus vai te dar toda a força necessária pra você enfrentar esse momento difícil, tá bom, meu bem? Obrigada, viu, Albert? Sete horas e vinte minutos agora, sete e vinte, nós vamos no intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta pra falar da BR-262, nós vamos conversar com representantes da Associação Florestal que estão organizando a Baixa Senado aqui em Três Lagos, daqui a pouquinho a gente fala sobre este outro problema aqui no nosso estado. Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini e três mil quinhentos e sessenta e cinco O Cicobi Metalcred acaba de completar vinte e dois anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Agora são 7 horas e 22 minutos agora, 7h22. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Nós falamos agora a respeito da BR-262. A gente tem falado muito a respeito desta rodovia, da quantidade de acidentes que têm sido registrados. Somente neste ano, mais de 100 acidentes foram registrados na BR-262, do quilômetro zero aqui de Três Lagoas até o 333, na capital. 12 pessoas já perderam a vida em decorrência de acidentes nesta rodovia. E por conta disso, gente, uma associação aqui de Três Lagoas, a Flor, ela está organizando um abaixo-assinado. Inclusive, uma audiência pública vai acontecer aqui em Três Lagoas para se debater esse assunto e a necessidade da duplicação da rodovia. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Glauco do Carmo, ele que é o presidente da associação, e o Rony, ele que é o tesoureiro da associação. São os nossos entrevistados do dia para a gente falar um pouquinho sobre este assunto. Meninos, Bom dia, sejam bem-vindos ao ICN Notícias. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes do Três Lagoas, né? É um prazer estar aqui, nós agradecemos o seu espaço para debater um tema tão complexo, tão importante, que é a questão da BR-262. Bom, primeiro, eu gostaria de saber o que é a FLORA, essa associação? Ela representa qual entidade, qual categoria? A FLORA é uma associação florestal, é todo o segmento da cadeia da celulose da área florestal, desde viveiros, civicultura, colheita e a logística, o transporte de madeira. Então, representa várias pessoas, vários segmentos do setor florestal. E o que levou vocês a organizarem esse abaixo-assinado, a entrarem também nesta luta pela duplicação da BR-262? Porque nós fazemos uso dela diariamente, né? Quem trabalha na logística, motorista dos caminhões, puxando madeira, até gente que trabalha na colheita também faz uso dessa rodovia diariamente, né? E a gente tem observado que aumentou muito o fluxo, né? Nesses últimos meses. E a rodovia, ela não aguenta esse fluxo, né? Ela não suporta esse fluxo, né? Então, decorrente disso, os acidentes, Números de acidentes, a gente tem perdido vários colegas, né? Que tiveram a vida ceifada pela BR-262. Então, foi isso que trouxe uma indignação muito grande, né? Porque quando a gente fala que, nossa, a gente briga muito, né? Pelo direito de ir e vir, né? Que o Estado tem que nos garantir isso, né? Mas também o Estado tem que nos garantir a segurança, né? De você ir e vir em segurança, né? Então, essa mobilização realmente é para chamar a atenção de toda a população, quem faz uso, né? Dessa BR, é uma BR muito importante, é uma BR, não só por ter tanto fluxo assim, mas é uma BR que liga Três Lagoas, hoje Três Lagoas é uma das principais cidades do Mato Grosso do Sul, né? A nossa capital, a capital do Estado, a Campo Grande. Então, só por esse motivo, eu acho que ela já tem que ser duplicada, né? Agora, com todo esse investimento que está acontecendo, investimento bilionário que o Estado tem recebendo, tem que investir em infraestrutura, tem que garantir o acesso, né? Quando você vai, uma empresa vai investir em determinado município ou Estado ou determinado país, eles olham a infraestrutura, porque faz parte do investimento, né? É isso que a gente está cobrando, e a gente espera que toda a sociedade se mobilize, as empresas, né? Se mobilizem também para ajudar a gente. Eu acho que é interesse de todos, né? Tanto de parte governamental, quanto da sociedade, quanto as empresas privadas, todos querem a duplicação, todos sabem que é necessária essa duplicação, né? Então, esse, eu acredito que a gente vai ter êxito se toda a população entender e nos ajudar a questão das abaixo-assinadas, a questão da divulgação dessa pedição da duplicação. O Glauque, como que as pessoas fazem para poder participar desse abaixo-assinado? É a Rony, né? O Rony, desculpa, Rony. Tudo bem. O Ana, é o seguinte, tem algumas maneiras que a gente conseguiu. Primeiro, pelo QR Code, a gente através, como não é um movimento, não é um movimento que tem, é da Flor, não é um movimento com a parceria somente do vereador, o doutor Issam, é um movimento que a gente quer abrangir todo mundo, a gente só teve a iniciativa. Então, a gente está usando as nossas redes sociais, a gente está usando meios de WhatsApp, grupo de WhatsApp para estar anunciando. Então, a gente tem o QR Code, os links para a pessoa fazer o baixo para estar assinando, o baixo assinado via internet, né? e também o físico também. Nós temos o baixo assinado físico também, que a gente vai começar, começou essa semana. Esse baixo assinado físico a gente vai estar levando em todas as áreas, dentro de Três Lagoas, e onde a gente puder alcançar escolas, comércio, a feira, que tem bastante movimento. a gente teve em contato com o superintendente da Polícia Federal, Torres, a gente já tem organizado, já planejado, já de parar a rodovia também, para fazer movimentos dentro da rodovia, para, não somente, para o baixo assinado também. É, que esse movimento, a gente começou junto com o Glauco, a gente procurou a doutora Issam, e junto a gente começar algo que leva para toda a sociedade. e o intuito principal é fazer um documento e esse documento do baixo assinado vai ser anexado junto ao documento da audiência pública, que vai ser no dia 24 do 8, agora, desse mês que entra agora. Vai ser uma de audiência. Na Câmara dos Vereadores. Às 18h30. Certo. Então, essa audiência, junto com alguns palestrantes que vão, por exemplo, nós temos lá do DENIT lá, o Marinho, que já é confirmado presença confirmada, que é o diretor-geral regional, né? E ele vai estar palestrando, ele vai estar trazendo iniciativas, alguns projetos já em andamento, que já está em andamento para que possa ser, vai trazer dados, números, valores e anexar o da Polícia Federal, o Torres da Polícia Federal, ele vai trazer também dados importantes para a gente como questão de números, de acidentes, nós sabemos a quantidade de acidentes que está tendo aí, esses acidentes, eles são só desse mês, por exemplo, até agora, em julho, já são maiores do que do ano passado, os números, então, essas todas, então, eles trazem isso. A gente pega esse baixo assinado, está nas nossas redes sociais, lembrando de novo, nas nossas redes sociais, vamos estar passando na cidade. Nós temos um e-mail, a gente tem um e-mail que é contato arroba movimentoduplicaçãobr262.com.br que as pessoas podem fazer o pedido de papel, às vezes tem uma empresa, alguém fala, eu quero trazer para a minha empresa, entra nesse e-mail que está disponível nas nossas redes sociais também, a Flor, Associação Florestal no Facebook, Instagram, YouTube, e as pessoas podem conseguir fazer e pedir o papel do documento físico também. Isso é importante, né, Glauco? Porque, na verdade, vocês representam uma associação, enfim, que encabeça vários segmentos, enfim, que está liderando vários segmentos e a gente sabe da importância desse setor para a economia que você falou. Agora, Mato Grosso do Sul vai ter em operação mais uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, vai se aumentar ainda mais o volume de carretas transportando eucaliptos, celulose pela rodovia e a gente tem visto que a maioria, muitos dos acidentes, que tem acontecido, envolve essas carretas de eucalipto, né? Então, tem essa preocupação também, né? Ah, sim, a gente tem essa preocupação, né? Porque ainda a fábrica não está em operação, você imagina quando essa fábrica entrar em operação, né? E logo, logo, a Arauco vai anunciar, né? Já começou a terraplanagem, a outra fábrica em inocência, né? Você imagina a loucura que vai ficar essa BR, né? Então, nós acreditamos no movimento, né? Não é só, a gente só fez a petição, deu o pontapé inicial, como instituição, mas tem todas as instituições da cidade, né? Sindicatos, associações, né? Estão, estão, assim, nos ajudando, né? A nossa ideia é assim, não é, não é ser o pai da criança, alguma coisa, não é esse tipo, né? Gente, nós queremos fazer um movimento onde a gente consiga, nós conseguimos concentrar todas as nossas, as instituições da cidade, as pessoas, né? A população de modo geral, a nossa classe política, né? A gente tem falado que nós temos aqui em Três Aguas 17 vereadores, né? E a gente pede ajuda, né? Eu acho que eles vão nos ajudar, eles vão vir pra somar, né? O nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, que é tão atuante também, né? E sabe da importância da rodovia, acho que ele vai ser, vai se sensibilizar também com essa situação, nós temos 24 deputados estadual, né? No Mato Grosso do Sul, nós temos 8 deputados federal, nós temos 3 senadores, nós temos uma, uma, é, ministra, que é filha de Três Aguas, é filha do Mato Grosso do Sul, né? Que é a Simone, que está numa pasta tão importante, né? Do governo federal, então nós acreditamos, se a gente mobilizar, a gente vai criando força, é como se fosse uma bola de neve, né? Então a gente vai ter, acho que vai ser um documento que vai ser muito bem gerido, muito bem, né? Vai ser muito forte, né? Nós temos um movimento com as outras cidades também que fazem parte, né? Dessa Costa Leste, né? Como Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Inocência, Selvíria, Água Clara, então são 9 cidades também que a gente está procurando envolver, né? A nossa intenção é que tenha audiência pública aqui, mas também eles façam audiência pública nessas cidades, né? Campo Grande, então assim, mas o movimento está crescendo, né? O movimento começou a criar corpo, né? Está tendo adesão de todos, porque todos sabem da importância, né? Você vai pegar essa rodovia e você sabe que vai ter uma, duas, três situações de risco de acidente, né? Isso é inevitável, porque é isso que a rodovia está te oferecendo hoje. Agora você imagine os trabalhadores que têm que trabalhar nessa rodovia, né? Agora você imagine a família, né? A esposa que está com seus filhos espera, sabendo que seu esposo está na rodovia, ou a esposa está trabalhando na rodovia, né? Você imagina a angústia dessa família, a preocupação dessa família, né? Eu me lembro que a gente estava colhendo ali, trabalhando em Ribas, e quando eu saía, minha esposa já tinha me ligado duas, três vezes, demorava para chegar, aflita, querendo saber se eu cheguei bem, se está tudo bem, para voltar a mesma coisa, então é preocupante, né? A gente sabe realmente do alto risco que se corre nessa rodovia 262. Com certeza, a gente vê, sabe que existe muita imprudência também, claro, até conversando com o inspetor da PRF, ele colocou, olha, em muitos casos, o motorista cochilou, né? Não respeitou, fez ultrapassagem devida, mas é o que eu sempre falo, se a 262 ela fosse duplicada, o número de acidentes poderia ser menor, por quê? Porque a maioria dos acidentes que acontecem é por colisão frontal, se ela é duplicada, a colisão frontal já não existiria, poderia até o veículo sair da pista, enfim, ter um capotamento, algo nesse sentido, mas a batida frontal ela já não existiria, como vem acontecendo com muita frequência na rodovia, né? É interessante, Ana, porque assim, todos que trabalham, até a própria PRF, que faz fiscalização na 262, para eles é muito difícil também, pelas condições da rodovia, então não tem como a gente, você fazer um trabalho educativo, com uma rodovia dessa forma, né? É você, talvez você vai daqui para Campo Grande e tem vezes que você pega três para e siga, né? Às vezes o motorista tem horário para chegar, você tem horário para voltar, né? E às vezes você, daqui em Campo Grande está tudo ok, né? Há algum tempo atrás, você fazia em três horas e meia, quatro horas, hoje você vai até Ribas nesse horário aí, pelo fluxo, pela demora, por tudo aquilo, né? Então quando a gente, sim, tem muita imprudência, mas a própria rodovia, ela te oferece a você a fazer essa situação, né? Então, eu acho que quando a gente, a nossa preocupação é que nós não perdemos o foco, né? O foco é a duplicação, né? Da 262. Depois que duplicou, aí sim, você tem que trazer campanha educativa, você tem que fiscalizar, você tem que punir quem tem que ser punido, né? É quem é imprudente, quem está fazendo perícia ali. Esses motoristas recebem uma orientação? Essas empresas fazem um trabalho com esses motoristas também, Glauco? O Ana, a gente já teve duas reuniões, né? E participa, né? Numa reunião participou o Elton, que é presidente do sindicato dos ferroviários, né? E ele já trouxe alguma, é alguma ação, né? Quanto a isso, para minimizar, né? Os acidentes, né? Para que você minimiza, se a rodovia ser tão ruim, então você tem que trazer algumas ações para que diminuem um pouco os acidentes, que não tenha tanto risco, né? Então, a gente também fala sobre a duplicação, mas a gente tenta trazer também algumas ações que possam minimizar, que possa dar mais segurança ao usuário da vida. Porque eu até conversei em dois acidentes, acho que os motoristas dormiram, cochilaram o volante também, então tem que se verificar isso também, né? Essa questão da carga horária, essas empresas também estão cumprindo com a sua parte, né? Sim, isso é importante, né, Ana? É fundamental que as instituições, né? Discutam isso, né? Para que cada instituição, que representa, igual o caso do sindicato dos ferroviários, né? Dos motoristas, né? Que se discuta isso, eles possam levar para a base deles, né? Uma campanha educativa, uma campanha de ação, né? Onde possa minimizar, né? Esses acidentes, que possa trazer mais segurança para a via, né? Então, a gente procura, assim, no meio de todo esse processo, algumas ações, né? Que possa minimizar, que possa, assim, trazer mais segurança para a via. É difícil, mas é possível, sim, né? Igual você disse, né? Motorista, assim, existe, né? Às vezes, quando você para, não para e segue. Às vezes, você fica ali 30, 40 minutos, né? E quando abre, você vê muita imperícia, muita, né? A ultrapassagem ali. É o que eu falo também, às vezes as carretas andam muito coladas, uma na outra ali, porque também o excesso de carreta é muito grande para uma rodovia como essa. A pessoa quer fazer uma ultrapassagem, ela não consegue fazer a ultrapassagem, ela tem que ter uma certa habilidade para fazer ultrapassagem na BR-262, é onde muitas vezes acaba acontecendo esses acidentes. Se ela fosse duplicada, claro que tudo isso poderia ser resolvido, teria faixa ali para os caminhões, caso de passeio, conseguiriam passar mais tranquilamente, né? Não, sim, sem dúvida, sem dúvida, né? É por isso que a gente não quer perder o foco, porque a solução da BR-262 é a duplicação. O Marinho até fala de multivia, como foi feito no trecho de Três Lagoas à Brasilândia, né? Ele fala que é mais barato, seria mais rápido, o processo, a duplicação, segundo o Marinho, seria mais demorado. Vocês acham que a multivia resolveria o problema? Ah, eu acredito que sim, porque nós que somos leigos, né? A multivia para a gente é uma duplicação. É, só não tem um canteiro ali e essa parada, né? Mas ia ajudar muito, né? Porque as carretas iam estar do lado direito, né? Então, o acesso do lado esquerdo, que é os carros de passeio, que é mais rápido, então você não teria tanto, você não ia perceber tanto fluxo na via, né? Porque os caminhões iam deixar o espaço para você andar tranquilo. Então, eu acho que resolveria 95% da questão da 262. Nós conversamos com o Marinho, o Marinho disse que a BR-262 oferece essa estrutura. O governo federal saia bem mais barato, saia 40%, né? E ele disse que para isso sim, é real, é possível, né? O que nós queremos é realmente, como cidadão, como usuário, como trabalhador, como contribuinte, é que realmente o governo federal resolva. Se não der certo, não dá agora para a duplicação, mas que seja feita multivia, já ia ajudar muito, ia minimizar muito, né? E nos atenderia, né? Com certeza, é isso que eu falo. As indústrias, elas são extremamente necessárias para o desenvolvimento do Estado. Nós não estamos nem aqui culpando as indústrias, pelo contrário, quanto mais indústria vem, muito melhor para a geração de emprego, para a economia. Agora, o que os governos precisam é oferecer condições, é oferecer logística, estradas, rodovias, é isso que está faltando. E aí, a gente cobra da nossa bancada federal, a gente tem cobrado instantaneamente essa questão aqui para que os nossos representantes possam cobrar do governo federal, se não for a duplicação, que seja multivia, ou mais de algo, mas algo precisa ser feito. E é por isso que é importante também entidades como a de vocês estarem encabeçadas, também engajadas para que isso realmente aconteça, os investimentos necessários, para que a gente não possa estar falando aqui todos os dias de mortes, pessoas enlutadas, famílias tristes, por conta que perderam alguém aí nessa estrada. Então, a gente parabeniza vocês também pela iniciativa de estarem aí focados também para que esses investimentos possam acontecer na rodovia, viu? Boa, nós agradecemos, eu quero só deixar um ok para a população aqui que vai deparar com a gente nas ruas, na feira, colhendo assinaturas do abaixo-assinado, a gente vai estar indo nas igrejas, a gente vai estar correndo todas as lagoas, junto com as outras instituições e a gente pede que se mobilizem, ajude a gente a divulgar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, para que a gente possa alcançar todos e realmente eu acredito que nós vamos, as pessoas estão sensibilizando, acho que o nosso corpo político do Estado também está sensibilizando, eles entendem que para o desenvolvimento chegar é necessário que ofereça isso às empresas que vão se instalar, que estão se instalando, eu acho que é interesse de todos, da população, das empresas privadas, dos órgãos do governo, do próprio governo, então é necessário que realmente, mas é necessário que existe uma mobilização, é necessário que as pessoas entendam que é direito nosso, direito de ir e vir, mas é obrigação do Estado e ofereça segurança para que nós possamos ir e trabalhar e voltar para casa, para nossas famílias em segurança, tá bom? Eu quero desde já te agradecer, agradecer o espaço, a RCM pela oportunidade, estamos aqui à disposição na hora que precisar. Nós também, Rony, só para reforçar então, a audiência pública agora vai ser dia 26? Dia 24 de 8. Na Câmara. Isso. Lembrando aí, a gente está postando passo a passo de tudo o que está acontecendo aí nas nossas redes sociais, redes sociais da Flora, passo a passo de tudo que a gente está indo. Dia 24 do 8, na Câmara Municipal, todo mundo convidado. Lá é extremamente importante, junto com essa documentação que a gente está pegando tanto na digital, assinatura digital como assinatura física, e os documentos que vão ser gerados nessa audiência pública. Isso é extremamente importante. Lembrando que foram feitos outros movimentos desse parecido, e não teve resultado nenhum. Às vezes as pessoas desanimam, ah, não teve resultado, a Água Clara tentou, e tal, tal. Outras pessoas tentou fazer, não teve. Mas não na proporção que a gente está. A gente não colocou o dono, mas não é dono de nada, é um movimento público geral. Então, esse tipo de movimento não houve ainda. E a gente, quando vai conversar com responsáveis e tudo, eles até ficam felizes, assim, eles mostram disposição porque não foi feito. isso ajudaria geral. Então, esse é o nosso intuito. 24 do 8, às 19, às 18h30. Câmara Municipal. Obrigada, Rony, obrigada ao Glauco também, tá bom? Obrigado pela oportunidade. É, a gente está aí, né? Algo realmente precisa ser feito, é importante que a sociedade, a sociedade civil organizada se mobilize, cobre dos seus representantes, cobre dos seus deputados estaduais, deputados federais, enfim, dos senadores aqui de Mato Grosso do Sul, a duplicação desta rodovia, o Multivio, os investimentos necessários para que se melhore a trafegabilidade da BR-262, nesse trecho de Três Lagoas, da capital Campo Grande. Algo precisa ser feito, o que não dá mais é para essa rodovia continuar do jeito que está, registrando diariamente acidentes e pessoas morrendo ao trafegar por esta rodovia. Agora são 7 horas e 44 minutos, 7h44. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert chega agora com as oportunidades de emprego para esta... Hoje é quarta, né, Totó? Quarta, né? Já estou... Não, quinta. Quinta-feira. Hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira. É, semana voando, hein? Vamos lá, Albert Silva. Quarta já foi ontem, passado, o Albert. Hoje é quinta-feira e quais são as vagas para hoje? Oi, Ana, hoje é quinta, né? 134 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho nesta quinta-feira que a Casa do Trabalhador traz para você que está à procura aí do tão sonhado emprego. Vou listar algumas oportunidades como ajudante de eletricista, assistente administrativo, auxiliar de eletrotécnico, tem também vagas aqui para auxiliar de limpeza, auxiliar na linha de produção, costureiro na confecção em série, eletricista de instalação de veículos automotores. Olha só, quatro oportunidades para eletricista de manutenção industrial. Tem oportunidades também aqui para mecânico de motor a diesel, mecânico de manutenção de motores a diesel, exceto veículos automotores, e tem também mecânico montador especializado em motores de explosão, diesel também. Então, se você, de repente, está afim de alguma dessas vagas, se encaixa em uma dessas oportunidades, procura a Casa do Trabalhador da Rua Munir Tomé, número 86, no centro, o telefone é o 3929-1938, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 5h da tarde. Ana Cristina. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, 7h45 agora, 7h45, vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você, e quais são as informações nesta manhã de quinta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência, hoje eu vim falar de segurança pública, porque o cadastro estadual de pedófilos já está disponível no site da Sejusp, que é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui de Mato Grosso do Sul, para consulta da população. A Lei 6.067, de 2023, determina que integrantes das polícias civil e militar, dos conselhos tutelares, do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário, terão acesso ao conteúdo integral desse cadastro. As demais autoridades terão permissão a critério da Sejusp. Será garantido o acesso ao cadastro a qualquer cidadão, apenas restrita a divulgação da identidade e da foto dos cadastrados, observada a condição de ter tido a condenação transitada, em julgado e até a reabilitação penal. Para acessar esse cadastro, basta entrar no site da Sejusp, que é sejusp.ms.gov.br, clicar em serviços e, na sequência, em banco estadual de pedóculos. Eu volto com você, Ana. Matheus, muito obrigada pela tua participação. sete horas e quarenta e sete minutos, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! RZN Notícias 7h49 agora, 7h49. Gente, as queimadas em quintais e terrenos baldios aumentaram no mês de julho em Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros tem registrado aí uma média de 5 ocorrências por dia. Vamos acompanhar a reportagem. Há pelo menos um mês não chove em Três Lagoas. E com a estiagem e tempo seco, o número de incêndios em terrenos baldios aumentaram na cidade. Uma cultura antiga e ainda muito praticada nos dias de hoje é atear fogo nessas áreas para a limpeza. No bairro Jardim dos Ipês, o fogo em um terreno baldio chegou muito próximo de residências. Uma prática que gera risco para toda a vizinhança, sem mencionar nas complicações respiratórias. A umidade relativa do ar está baixa e respirar fumaça pode ocasionar problemas com a saúde. Nesta época, a umidade relativa do ar é mais baixa e com isso aumenta o trabalho do Corpo de Bombeiros, que se desloca para atender várias chamadas através do 193. De acordo com o tenente Reinaldo Cândido, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, por dia são mais de 5 chamadas de queimadas na área urbana de Três Lagoas. A gente está aqui na plena temporada dos incêndios florestais, o clima é muito seco, a vegetação também secou, embora a gente não tenha tido uma geada muito forte, mas é característico dessa época do ano e a gente está com uma média de 5, 6 chamados dia e a gente está tendo bastante incêndio em terrenos, terrenos baldios aqui, o pessoal aproveita para fazer a limpeza, esquece que é um crime ambiental, a gente tem que salientar bem isso aí, que é um crime ambiental tacar fogo agora nessa época do ano onde estão proibidas todas as queimadas controladas. O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, além de realizar o combate aos incêndios simultâneos, também realiza trabalhos de orientação junto às empresas, no intuito de prevenção às queimadas florestais. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, a maioria das ocorrências é em áreas urbanas e ainda não foi registrado nenhum incêndio de grande proporção em regiões de florestas. São na área urbana e nas áreas adjacentes aqui a Três Lagoas. A gente não teve nenhum outro incêndio de grandes proporções na área florestal. Inclusive, a gente teve na última segunda-feira na reserva particular lá da Cisalpina, a gente foi testar uma viatura, a viatura BTF, e a gente colocou ela literalmente a testes no lugar que ela vai ter que andar, no meio da região. na reserva, tem as trilhas lá, ela andou na trilha, andou na areia, e graças a Deus a gente tem uma ferramenta hoje importante em combate aos incêndios florestais. O clima seco e a estiagem acaba favorecendo que pequenas fagulhas se transformem em queimadas, como aconteceu neste terreno aqui atrás do núcleo industrial no final da tarde de terça-feira. Ainda não se pode apontar que foi um incêndio criminoso, mas o risco maior seria se este fogo atravessasse a rua e chegasse a esta área de preservação ambiental onde vivem centenas de animais. A Defesa Civil de Três Lagoas também está em alerta para auxiliar no combate aos incêndios. O coordenador municipal da Defesa Civil, o João Luiz, tem percorrido várias regiões de Três Lagoas. Ele ressalta que este é o inverno mais quente dos últimos anos e este clima é propício para incêndio, como este que aconteceu no núcleo industrial. Para o coordenador, essas queimadas começam por um ato de irresponsabilidade. Eu creio que é irresponsabilidade. Na cidade, nós temos pessoas que colocam fogo nos terrenos para limpeza dos terrenos. As pessoas têm a mania de jogar bituca e cigarro na beira da estrada. Se você pegar a rodovia, você vai ver isso constantemente. Nós não podemos afirmar tecnicamente que esse foi um incêndio causado por isso, mas a irresponsabilidade das pessoas é muito grande. É muito propício para causar esse tipo de situação. O coordenador da Defesa Civil alerta os moradores que não atêm fogo em terrenos. Alertado, temos pedido, os terrenos que sofrem queimada estão sendo autuados pela Secretaria do Meio Ambiente porque o dano atmosférico é muito grande quando você tem uma queimada. você atinge todas as pessoas que moram aos seus redores. Nós temos crianças, idosas, as pessoas me procuram na rua para reclamar que teve que sair correndo com o filho para o hospital. Ontem, o senhor falou que teve que ir para o UPA com a senhora de 75 anos, sua esposa, que estava passando mal por causa da queimada. A liberação de substâncias tóxicas na atmosfera aumenta a sequidão do ar e piora mais ainda o sistema respiratório dos cidadãos. E vale ressaltar, quem for pego ateando fogo pode responder criminalmente, como explica o tenente do Corpo de Bombeiros Reinaldo Cândido. Esses incêndios urbanos, e a gente está preenchendo uma planilha no Formes onde a gente coloca o endereço, a georreferenciamento e ainda fotos e vídeos do local. E essa planilha é compartilhada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde ela vai em loco, vai lá procurar o proprietário e notificar esse proprietário. Agora, 7 horas e 55 minutos, está aí, né, gente? O pessoal colocando fogo nos terrenos baldios é crime, é empastagem, tem que tomar cuidado, gente. Evite atear fogo, ainda mais nesta época do ano, período de seca, muita poeira, muita estiagem e os problemas respiratórios só que aumentam nesta época do ano, né, gente? Sem contar que é prejudicial para o meio ambiente também. Quero agradecer aqui também a... quem manda o recadinho para a gente aqui, a vereadora Saíro Baez, né, ela diz, Ana Cristina, estou aguardando um dentista no centro odontológico. O dentista de lá está de atestado. Ontem eu pedi ajuda para a secretária Elaine Fúrio, um menino especial que precisa urgentemente extrair três dentes. Ele está se alimentando através de comida batida no liquidificador. Chora e coloca a mão na boca. Por mais que a secretária tente até ajudar, fico muito triste com esta situação. Complicado, né, gente? Precisa ter mais profissionais no centro odontológico lá também, dentista de férias, difícil, né? Eita! A Clarinda Silva também, né, Clarice? Obrigada pela audiência. O Jurandir dos Santos também na sintonia. O Ricardo Luiz também. O Marcel Capramédia, ele diz, olha, muita poeira nas estradas vicinais na região de Aparecida do Tabuado. A professora Lurdinha, diretora da Escola Jomapa, ela diz, olha, estamos com muito medo de pegar a BR-262. É o único jeito de chegar até a capital. Infelizmente, né, Lurdinha, não tem outra alternativa a não ser esta, né? Agora são 7h56. Falando, inclusive, investimentos, agora em pouco nós falamos aí sobre a BR-262, né? As indústrias de celulose, as carretas também. Agora mais uma indústria vai entrar em operação em Ribas do Rio Pardo, vai aumentar ainda mais o volume de veículos pesados transitando pela rodovia. E aqui na nossa região, a região do Bolsão também, né, gente? Com a instalação da fábrica de celulose da Arauco. Esse investimento bilionário da empresa chilena no Vale da Celulose, inclusive, gente, reforça o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel, inclusive, está tratando da instalação desta fábrica aqui em Inocência. Quem tem as informações pra gente agora sobre este assunto é o Gerson Vassoufi. A quinta grande fábrica do setor florestal em Mato Grosso do Sul deve se instalar no Vale da Celulose a partir dos próximos anos. Mas já impõe à região um ar de prosperidade e perspectiva de crescimento. Diante desse cenário, o governador do estado, Eduardo Riedel, iniciou nesta semana visitas às instalações da Arauco lá no Chile. A empresa vai investir cerca de 14 bilhões de reais para ativar a planta sul-matogrossense. Prevista para ser erguida no município de Inocência, nas proximidades do rio Sucuriú, a indústria deve gerar 12 mil empregos durante o pico das obras, com previsão para entrar em operação no primeiro trimestre de 2028. Posteriormente, 1.800 postos de trabalho devem ser voltados para atuação na área florestal, enquanto outros, 550, serão na operação da planta. Com perspectiva de explorar 285 mil hectares de eucalipto, Arauco possui terras em Inocência e em municípios lindeiros, o que vai suprir a demanda da unidade. Essa é a primeira planta de celulose da empresa no Brasil, já havendo cinco delas no Chile. Outro dado referente ao novo empreendimento é a sua capacidade de produção, cerca de 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada. Haverá ali baixo consumo de água, baixas emissões, baixo resíduo e mínima geração de resíduos. A nova fábrica começa a ser erguida em 2025 e nós continuamos acompanhando o desenvolvimento do Vale da Celulose em Mato Grosso do Sul. Obrigada, Gerson, pela tua participação, Tainha. Mais um investimento importante aqui para o nosso estado, mais uma fábrica de celulose que será instalada no município de Inocência. Inclusive, agora, no próximo mês, em agosto, vai acontecer uma audiência pública para se debater os impactos ambientais desta fábrica, os impactos negativos e os impactos positivos. sete e cinquenta e nove. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Roseli Barbosa. Ela diz, bom dia, olha, aqui também na Avenida Professor João Tomes, perto do posto de saúde do bairro Vila Alegre, faz seis meses que o pessoal da varrição não passa. Olha, o pessoal reclamando também da falta de varrição em algumas ruas da cidade. Vou entrar em contato com a empresa, viu, o pessoal reclamando ali na Maria Guilhermino Esteves, que não tem varrição, no Nova Três Lagoas, ali também no bairro Vila Alegre. A gente vai procurar saber o porquê que não está tendo a varrição em alguns bairros da cidade, tá bom, gente? Eu quero agradecer a audiência de todos, a Lu Brito, né, a Lucimar Brito, obrigada pela audiência, o pessoal que mandou recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. nosso muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, muito obrigada, a gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Uma ótima quinta-feira pra você e até amanhã.